Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar sobre o Janones, que parece que virou um persona não grata entre a esquerda, que o pessoal do PT tá torcendo o nariz pra ele, que não gosta dos métodos que ele usa e coisa e tal, e de fato ele fala muita fake news, inventa muita história, a última coisa que ele fez foi culpar ou dizer que o Mário Frias teria dado um soco no jornalista, o que absolutamente não aconteceu, as imagens são claras com o que aconteceu ali. Vamos entender o que tá acontecendo aqui e por que algumas pessoas estão contra o Janones, mas outras pessoas estão muito a favor do Janones na esquerda. E no final das contas, o Janones, ele é uma figura tão importante quanto o pessoal dá crédito a ele? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Kajime, Takamura e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. O Janones, vocês conhecem, é um deputado lá de Minas Gerais, ele faz muito contraponto ao Nicolas Ferreira, e ele é de esquerda, ele chegou até a ser candidato à presidência ou pré-candidato à presidência em algum momento, mas depois desistiu e resolveu apoiar o Lula. E na época de apoiar o Lula, justamente ele entrou nessa batalha do Lula usando armas, que é o motivo da crítica aqui, o pessoal tá chamando aqui a base aliada do Lula, deu um apelido pra ele que é o Carluxo da esquerda, né? Supostamente porque ele inventava os memes, as fake news e coisa e tal, contra Bolsonaro e coisa e tal, e muita gente acredita essa atuação do Janones à vitória do Lula, ou seja, o Lula teria ganho a eleição apenas porque o Janones conseguiu usar as armas da direita na internet e coisa e tal, e eu já falei pra vocês que eu acho que isso não tem muita lógica no final das contas, porque fake news é uma coisa que tem muito menos poder de impacto do que as pessoas imaginam, a verdade é que a internet é um ambiente em que você tem uma discussão em um nível um pouco maior, não vou dizer que seja uma discussão altamente elaborada, técnica, lógica, com os melhores... Não, não tô dizendo isso, tô dizendo que ela é um pouquinho acima do verniz da mera mentira, né? Tem pessoas que acreditam em mentira? Tem, é verdade, mas na verdade o que faz as pessoas mudarem de opinião, a mentira tipicamente ela só é usada pra você reforçar a opinião que você já tem, o que faz as pessoas mudarem de opinião é justamente você ter o argumento, você ter a lógica, você demonstrar por trás como que aquilo funciona, e aí sim a pessoa entende e pode eventualmente mudar de posição. Então a minha opinião é que o Janones é uma figura que está sendo superestimada na política brasileira, ele tem uma capacidade de comunicação boa, lógico que tem, ele tem uma base muito fiel, um pessoal que gosta muito dele, então evidentemente ele tem o mérito dele. Mas chegar ao nível de achar que esses posts dele, com um monte de fake news que ele fez lá na época da campanha, que isso realmente fez alguma diferença no final das contas, eu não acredito. Na internet isso faz muito menos diferença do que fazia na época da informação centralizada. Por quê? Porque na informação centralizada você não tinha outras fontes de informação pra desmentir aquilo. Então isso durante muito tempo foi usado pela mídia tradicional, pela própria política brasileira, justamente pra eleger os deputados que ela queria eleger, ou pra evitar que ganhassem deputados que ela não queria que ganhassem. Então durante muito tempo isso foi usado, e era uma arma principalmente da esquerda, pra direcionar o debate político no Brasil. Só que agora na informação descentralizada e distribuída, isso muda de figura. O pessoal tem esse medo todo de fake news e coisa e tal, mas na verdade a fake news na prática não muda muita coisa. Como eu disse, ela reforça uma posição que você já tenha. Você costuma usar essa fake news pra reforçar um ponto que você já acredita nele de qualquer forma. Mas pra mudar a opinião da pessoa não é muito útil não, acaba não ajudando muita coisa. A verdade é muito mais efetiva do que a mentira no final das contas nisso. Agora, o que aconteceu? O pessoal da base aliada do Lula tá tendo uma certa dor de corno por conta do Janone estar tendo esse protagonismo todo. Então tem muita gente lá dizendo que ele nivela o debate por baixo e coloca-se na posição de bolsonarista da esquerda. Olha só, é que esse pessoal não percebe as coisas que eles falam, mas na verdade se ele fosse um bolsonarista da esquerda, ele estaria muito melhor do que a média da esquerda. A média da esquerda é muito abaixo dos bolsonaristas. O que ele tá querendo dizer aqui justamente é que ele faz fake news. A questão toda é que não é bem assim que a direita funciona. Eles acham que são as fake news da direita que fazem a diferença, mas não. O que faz a diferença na direita é justamente a informação descentralizada. São as pessoas conversando umas com as outras e se vendo com a mesma opinião política ou com a mesma opinião sobre religião, conservadorismo, esse tipo de coisa. Muito mais isso do que memes e fake news e histórias inventadas. Isso daí é uma besteira que não afeta em nada, não muda o jogo de fato. Então esse pessoal tá dizendo que ele seria o Carluxo do Lula e é uma injustiça com o Carluxo. O Carluxo tem muitos posts muito mais inteligentes que o do Janones. Mas enfim, repara qual que é o problema aqui. É o que eu falo pra vocês. O Janones, pelo menos, é alguém da esquerda que tá interessado em querer usar a rede social. E isso já dá a ele, é o caso do Caolho numa terra de cegos. Ele pelo menos começa a navegar, a tatear nesse universo, ao contrário do resto da esquerda que quer se agarrar ao passado. O resto da esquerda quer censurar a internet, quer que ninguém fale nada pra se agarrar ao passado em que você tinha as redes de televisão atuando a favor da esquerda e coisa e tal. Só que isso é impossível. A tecnologia caminha num sentido muito claro. Tudo avança tecnologicamente. É muito difícil você voltar pra trás. Por quê? Porque quem abraça a tecnologia tem uma vantagem econômica, no final das contas. Para pra pensar. Agora que a gente tem internet, que a gente pode fazer tudo pela internet, olha como é que ficou mais fácil fazer um monte de coisas que antes eram dificílimas de serem feitas. Sacar dinheiro em banco. Hoje em dia, poxa, você transfere via Pix pra qualquer lugar. Você comprar coisa, comprar material escolar, cara. Quem lembra de como é que era comprar material escolar antes da internet? O pé no saco que era você ir em livraria, atrás de livraria, até conseguir comprar todos os livros que estavam lá na lista do colégio, coisa e tal. Agora não, agora você vai na internet e já tem um monte de livraria que já tem a lista do seu colégio. Você diz qual é o seu colégio, qual é a série do seu filho e não sei o que lá. E já tem a lista dos livros todos ali. Num instantinho você resolve isso. Enfim, você tem muito ganho a doutora na tecnologia, então você não consegue voltar atrás. Essa visão da esquerda que temos que acabar com a internet pra voltar à era da informação centralizada e eles poderem ter relevância de novo, nunca vai acontecer. O Janones, pelo menos, tenta tatear nesse assunto e tenta usar essa área. Não com sucesso, é o que eu falo. No final das contas, isso não vai resolver o problema deles e o que mostra muito claramente porque que depois da eleição o Bolsonaro continua com um engajamento enorme na rede e o engajamento do Lula sumiu. Por quê? Porque o engajamento do Lula era praticamente pago. Era o fundão eleitoral sendo usado pra bancar o pessoal pra fazer engajamento pro Lula na internet. Não é orgânico, né? E por que que não é orgânico? Por que que o Bolsonaro consegue isso e o Lula não consegue? Porque o que importa são as ideias. A ideia tem que ter eco na cabeça das pessoas. O brasileiro é um povo fundamentalmente conservador e religioso, católico ou cristão. Então, assim, fundamentalmente é um povo religioso, é um povo conservador. Então as ideias de Bolsonaro, elas encontram um amparo muito mais amplo nesse pessoal do que as ideias da esquerda. Não é a fake news, não é a desinformação que faz isso, né? E o Janones, pelo menos ele tenta. Ele pelo menos tá ali agindo nessa área tentando divulgar as ideias da esquerda. Não vai conseguir, mas tá causando uma certa dor de corno no pessoal da esquerda. Como eu não gosto de ninguém da esquerda, eu não gosto do Janones também, eu torço pela briga. Quanto mais eles brigarem, melhor. O Lula diz que reconhece o que o Janones fez, acha que o Janones foi o responsável pela eleição dele. De novo, eu não dou esse crédito todo, não. Eu não acho que tenha sido isso que tenha feito diferença. O que fez diferença na eleição, eu já expliquei pra vocês, foram os isentões de São Paulo. Foi aquela galerinha da direita, ui, ui, ui. Ai não, nossa senhora, Bolsonaro é muito bruto. Não podemos eleger Bolsonaro e coisa e tal. Esse pessoal é que acabou prejudicando e trazendo o Lula de volta. Um absurdo completo isso, infelizmente. Mas não há de ser nada, a história não é linear, ela sempre tem idas e vindas. E isso aí foi só um recuo temporário. O futuro é certamente dos libertários. É um futuro com menos governo, com um governo menor. Então é isso daí. Não importa muito essa questão da briga com o Janones. Aqui eu torço pela briga. Um absurdo essa fake news que ele fez com o Mário Frias. Como é que o cara consegue falar uma coisa que é desmentida pelo próprio vídeo daquilo? Fica claro porque que fake news não tem na verdade, não gera engajamento na verdade. Só quando é realmente ou impulsionado com o dinheiro, ou então quando é aquilo já bate numa posição, ou seja, já é algo que é reforçado por opinião já existente da pessoa. Enfim, uma besteira. Não vai fazer diferença nenhuma isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro Though